Temos problemas, Dahlia descobriu quem está conosco e enviou uma liga atrás dos nossos maiores aliados. Eles precisam de ajuda, urgente. Me manda a última posição de cada um. Está feito. Fiz uma entrevista incrível. 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 Ainda bem que você escapou, doutora Tompkins Se eu dou conta dos loucos, eu dou conta disso também É, você é durona mesmo Mesmo assim, acho melhor ficar pianinho por um tempo Eu não vou me esconder Tem gente precisando de ajuda E eu não vou deixar nenhum idiota de espadinha me feitar Claro Mas se precisar de uma forcinha, pode chamar a gente na hora Certo, obrigada De novo Campanário, ajudei a Jada com o lance da liga Acho que queriam amarrar as pontas soltas Tô bem, nossa Hora de ir Tem uma assinatura de hoje, destrui a barragem, talvez valha investigar Cuidados para a Fox Deca Tem algo muito estranho ao descendo, cuidado Tá bom, dá para entrar O que é isso? 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 Vai precisar de mim aqui ainda? Eu estou bem. Falei com a Foxteca. Tem uma outra equipe a caminho. Depois vou ligar para mais umas pessoas. Se eu soubesse... Não esquenta, Lucius. Vamos dar um jeito neles. Boa. Alguém mais quer tentar a sorte? Não dá para ligar. A gente resolveu essa com as mãos nas costas. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Desculpa, por favor. Meus amiguinhos cinjas encorraram a gente nos telhados da unidade de crimes graves. Vem ajudar-me. Não sai daí. Eu já estou chegando. Policiais precisando de reforço. Policiais precisando de reforço. Policiais precisando de reforço. Tchois partos no meu nome. Curta-se todo. Policiais precisando de reforço. Policiais precisando de reforço. Celeste. O cavalo. Não dá um Elias negra. Desculpa. São para conseguir. Mal요 da um portão. Desculpa, policial, eu acho que não estou passando por isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu pasculhei todas as minhas redes Nenhum sinal da Thalia A Liga ainda tá em Gota Ela tá aqui Temos que encontrá-la Malditos ninjas Ah... Isso é esquisito Esquisito como garras mortos vivos Ou esquisito, tipo... Ah... Por que que eu nunca ganho nessa droga de jogo? Esquisito Tipo, eu tava monitorando um desvio Mas... Teve umas flutuações E agora... Eu acho que encontrei a Thalia Monitorando o quê? Não parecia nada demais Mas agora... Nossa... Olha quanta energia foi puxada Só que tem um pequeno detalhe Detalhe... Energia desviada... Pra cá A Arcan não tá vazia? Tipo... Sei lá... No chão? Já faz alguns anos E com a nossa amiguinha ninja desaparecida Aqui Ela tá lá há poucas semanas Talvez não seja tão ruim Ou... É uma armadilha Ela nunca daria um mole desses Mas temos uma pista Temos uma pista É... A Thalia não tava só querendo confusão Ela tá escondendo alguma coisa Bom... Eu acho que já tava na hora De voltar naquele lugarzinho De merda É informações novas no quadro O assassinato do desacreditado Empreiteiro militar Jacob James Cumpriu as autoridades Que buscam o recortado Todos na polícia E se confirmam que Cine foi sendo investigado Por chamar a morte Do doutor Church Lane Antes da morte De professora Me atiu Contificada Como um ativante A comentária de juíza Catherine Kane É um bem Sobre a distrito O que se respondeu A comentária Essa é a GPM Sobre a raciça Tchau 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 Amém. 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 Campanário, estou no arco. Entendido, fique em contato. Quantas memórias ruins. Certeza, a liga esteve aqui. Mas cadê eles agora? Nossa, o laboratório parece o do Langström. Campanário, o que acha desse tanque? Isso é da pesquisa do Langström. O tal cliente misterioso era a Thalia. Lógico, ela vai terminar o que ele começou. Tália e Langström. Vamos ver o que tem aqui. Como tem gente que se oferece para isso? Deve estar ligado às amostras nos tubos de ensaio. Observação, não beber esses. Tchau. 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 Segurança máxima, já faz um tempo que eu não desço aqui. Que fedor, o crocodilo deve adorar. Imitadora, pegou a identificação dos guardas. Acho que por ali não dá. A torre tem energia. 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 Campanário, a liga apareceu. Algo me diz que não somos bem-vindos. Bom, estamos no caminho certo. Como é que eu vou subir na torre? O elevador está precisando de uma faxina. Mas o Arkham continua de pé. Tem um caminho para a torre daqui. Quanta coisa velha. O que você veio fazer aqui, Itália? Hora de estourar o volume então. Deve ser por aí. O que você veio fazer aqui, Itália? A torre tem energia que você viu. A torre tem energia. O que você vai fazer aqui, Natália? O que você vai construir aqui? Tchau, tchau. Prontinho. Billy. Não pode ser. Prontinho. Não pode ser. Ali. É aquilo. Não pode ser. 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 Vamos que vamos! Bora! Eles sabem que não precisam brigar, né? Vamos lá! 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 Vamos lá!